E aí galera, tamo em Recife E aí galera, tamo em Recife E aí Essa é a coisa que o filho faz com a mãe Ô mãe, por favor Eu já sei Hoje não sou mais eu Hoje não sei Hoje não falar Não, não, não Lembrar daquele voo que me deu Daquela noite que você não apareceu Foi parar de volta e me lembrar de madrugada Querendo me explicar Vindo aqui na minha casa Pode gritar, fazer barra Pode até chamar o canta Pode querer, fica querendo Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai me pegar Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Não, não, não É minha boca na sua boca te nobrando Vai ficar querendo Vai ficar querendo Quero meu corpo no seu corpo se mexendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo É minha mão no seu cabelo te trazendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Opa, é minha boca na sua mão Ô Thiago, me ajuda aí Vai ficar querendo Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Não, 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 não Lembrar daquele voo que me deu Daquela noite que você não apareceu Foi parar de volta e me lembrar de madrugada Querendo se explicar Vindo aqui na minha casa Pode gritar, fazer barra Pode até chamar o canta Pode querer Ficar querendo Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Hoje não vai me pegar Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Não, 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 não É minha boca na sua boca te nobrando Vai ficar querendo Vai ficar querendo Quero meu corpo no seu corpo se mexendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Quer me amar no seu cabelo Te trazendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Hoje não vai me pegar Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Daqui a pouco a gente volta, galera!